Pessoal, a ONG Paraíso dos Focinhos depende única e exclusivamente das doações e do apoio de cada um de vocês. A gente não recebe doação de governo nem de empresa. A gente tem a filosofia de trabalhar para arrecadar. Por isso a gente sempre tem vários projetos de marketing, rifas, vendas de produtos, entre outros. Bom, além de todo esse esforço, existem diversas formas de ajuda. Uma delas é ser sócio ou sócia, onde você paga um valorzinho por mês. Você pode ser padrinho ou madrinha também, doando uma mesadinha para o seu pet e recebendo notícias do seu afiliado. Bom, aceitamos ainda fraldas, medicamentos, ração, produtos de limpeza. Nos nossos postos de coleta, os endereços estão nas nossas páginas. Bom, e doações de qualquer valor, através de Pix ou das nossas contas e até de cartão de crédito. No mais, você pode ajudar dando um up nas nossas mídias sociais, compartilhando, comentando, curtindo as publicações. Qualquer dúvida, gente, entra nas nossas páginas, no Facebook e no Instagram, arroba Ong Paraíso dos Focinhos, e aí você vai achar um jeitinho de ajudar a gente. Muito obrigada!